Já, 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 até tô meio miadinho já, é legal jogar, a Valkyrie eu gostei dela por causa da 12, mas eu acho errado ficar pegando a mina por causa da 12 E o outro lá só que eu gostei pra caralho, vou esperar baixar o hype porque eu vou jogar só com essa porra É, a Valkyrie já, já, já virou meu amor já, ó, hum, passou a pessoa? Passando a rola no olho dela ali, ó Ó, as tatuas da mina são muito fodas, né, véi? Caralho Queria ter cu pra fazer uma besta Tatu da mina, é ótimo É um fake, tá ligado? O que que é fake? Não é uma pessoa de verdade, não é uma pessoa de verdade É sim, é baseado em pessoas reais, tem nome, data de nascimento, eu nunca vi o bobão É, o Blackbird existe, essa mina existe também É, todos os personagens dele existem, eles são baseados em pessoas reais É sério, Cauê, abre depois o perfil dos caras ali, vai ter nome, vai ter tudo, data de nascimento e tal É tudo, vaca, vaca Ô, deixa eu jogar com o Barbudo depois, por favor? Não Não Por favor Agora eu vou ser o Blackbird oficial desse time, foda-se Mano, deixa você jogar o que você quiser, deixa que o Drizze carrega o mapa Foda-se? É, nossa, tá foda-se Por isso que você não sabe Defenda a localização das bombas Vamos aí time, ah, e agora as janelinhas quebram hein time, fica ligeiro com essa porra É, tem que tomar cuidado agora, janelinha do carro quebra Eles vão spawnar aqui na direita mano Como assim? Qual que é? A câmera do carro não quebra Ó, eu vou jogar uma câmera lá na frente Ah, não foi ninguém de bench, não adianta O que que vai ser o ult? Bench? É, porque agora dá pra jogar a câmera lá fora pra ficar vendo que o Ottermite Alguém forçou o teto? Caralho, é verdade hein mano, agora não precisa mais ouvir o Ottermite Você pode fazer a call, alguém ficar na câmera Ó, vê se ficou boa a câmera lá, só joguei Já pode parar de se preocupar com as granadas A melhor câmera que eu já vi na minha vida velho Tem que fortificar lá em cima né É, tá todo mundo no garagem já, ó Já tô indo no garagem, todo mundo Caralho, toma uma varada tio Tem o maluco mirado na porta aí velho Não, não marca os caras, ó A câmera tá certinha lá mano Tem três caras na frente da garagem, não na cara Não, calma, calma Calma, 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 calma Ah, é o Blackbird Tô sozinho aqui em baixo, tô sozinho aqui em baixo Tô ficando nas câmeras da garagem lá mano Tvei um Sério, você consegue pegar eles na linha da garagem? Ó, tem três Mano, tem três do lado do carro da garagem lá Ô Sterinho, sério, do lado do carro tem dois minando aí, não na cara Eu sei, mas eu abri de porta Tá, já saiu de listão Puta, ô Dries, você tá nessa câmera? Fica nessa câmera Os quatro, os quatro na frente da garagem, os quatro não vem na garagem Eu acho que eu consigo pegar eles de costas mano, eu vou tentar Ó, um subiu pra porta, um subiu pra porta e os outros estão na porta da garagem Um subiu pra aquela porta do lado, tem um aí, Pati Entrei na porta da garagem só Devei outro, mas eu tô muito mirado agora Ó, outro subindo aí, outro subindo aí, o termite tá indo aí O termite tá indo aí, tá lá na escadinha Tá de fora, tá de longe, me mandando na porta Nossa, o cara me matou virado Ih, eu nem vi de onde me pegou, velho É, o meu foi o Black Bunch Eu queria ter tido espaço pra rushar, mano Pegar esses caras de cima ia ser lindo Ó, o maluco comeu só o pixel, olha, me mandou benzão Olha! Que tiro, viado Vamos lá, time Não empolga não, caralho Caralho, esse cara é muito rápido, velho Nossa, eu esqueci, mano Nem tentei pegar A Tiff também não quis pegar, não Agora eu quis, sim Agora eu quis jogar um pouquinho com ele Eu percebi, mano, pra até ouvir esse quebrança Black Bird é boladão Isso que eu nem colei o durequinho ainda, filho Depois que eu colar o durequinho, nossa senhora Vocês não tem nem chance Arredou Ih, Drizzy Ah, Drizzy O que foi? Aconteceu, querido Ih, Drizzy Eu tô editando o vídeo aqui, foi mal Vai ter que mandar o 2.0 aí, garoto Não, vou, vou, vou Mano, moleque, moleque Deixa comigo que eu vou entrar lá e levar geral Não, a gente vai ter que mandar o 2.0 Você sabe como é que é o novo regulamento, né? Não, é verdade Entra lá correndo, invadi e comenta todo mundo Não, só que a gente vai mandar 4 carrinho com você A gente vai mandar 4 carrinho com você 4 carrinho e você, filho Então vai, vai Porra, aí eu apaixonei demais agora Se é pra ser nova, se é pra ser recruta vai brilhar, caralho É lá em cima, último andar Pô, delícia, velho Caralho, delícia demais Só valeu, mano De nada, calma aí, te acho gostoso mesmo Vai lá, vai lá, só o Drizzy, só o Drizzy, não é só o Drizzy, porra Não vamos fazer o Manny? Porra, sai, sai da frente, sai da frente, sai da frente Vai, 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 manda os carrinho com o Drizzy, manda os carrinho com o Drizzy Vai, 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 vai Vai, 4 carrinho, vai, vai, vai Calma aí, Drizzy, não vai, não vai afobar dano Não, tá aqui, vai na frente Vai na frente, vai na frente Vai na frente, parabéns Boa, boa Esse aí é o Cauê que a gente espera mesmo, né Drizzy Tranquilo, pode entrar A direita tá tranquila, olha só pra escada aí Vai, 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 vai Vai que eu tô indo Vai, gente, carrinho e os gás, carrinho e os gás Vai, só a escada, só a escada Vai, só a escada, só a escada Tô subindo a escada A porta do final da escada tá fechada Tem um dock Marcando essa porta na sala da direita A câmera fica apagada quando não tem ninguém A Valkyrie tá no banheiro, a Valkyrie tá no banheiro na sua esquerda, Drizzy Tá ali, tá no Valkyrie Por que o Cauê tá vindo junto, Cauê? Por que o Cauê tá vindo junto? Cauê, só o carrinho ou o Cauê? Vai, vai, vai Eu sou amigo dele, carai Eu sou aí, Cauê Meu carrinho morreu Vocês acharam uma bomba Cauê, chance Quebra, quebra essa parede aqui, Cauê Quebra essa parede aqui Vamos, vamos, vamos Foda-se Não, Cauê, parede, Cauê Não, Cauê A parede, a parede A parede, burro Caralho, esqueceu três vezes a parede, hein Caralho, mano Burro Ai, fodeu Agora os caras vão variar nós aqui Porque eles viam a gente passando pela porta Caralho, é muito pouco tiro essa porra, mano Que agonia Cauê, Cauê, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Não, vai aí que tá, tá osso Vai que eu toque, vai que eu toque Caralho, o melhor Blackbird do Brasil, tio Na moral Tá dentro da, tá, tá dentro da Tem um no corredor da tua esquerda ali Planta aí, Cauê Beleza Valkyria Valkyria é minha, Valkyria é minha Valkyria é minha Valkyria é minha Valkyria é minha, moleque Bardia, Bardia Ah, time Boa, gente Ih, meu áudio bugou Ah, não, voltou Só a música Caralho, na moral Caralho, na moral Eu sou muito mito de Blackbird, mano Na moral Barbudão, show, tio Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Odris, aquela Aquela câmera da garagem é muito boa, mano A gente tem que mandar as câmeras sim Pegando A parte externa De onde os caras vão entrar É muito foda Fica muito AP Eu gostei dessa classe Muito roubada Eu gostei dessa classe Roubada demais Ah, legal, vai Isso é da hora Proteja as bombas Bora Vou botar o hooky na frente da ventilação, hein Filizinho, ó, aquela câmera, hein Vai reforçar a proteção Vai reforçar empatado aí? Ou... Acho que não, não sei Eu acho que dá, sim Será que dá? Não sei O hooky tem que estar bem coladinho Pra não passar Se tiver qualquer espacinho Vacilei, dito essa porra Não, ele não passa, não Ele não passa, não Tem um carrinho aqui dentro Aumentei a câmera lá fora Não sai o hooky não que eu vou pegar Achei, achei Ah, esqueci de fortalecer aqui City Boa Ai, esqueci de fortalecer lá em cima porra Os inimigos localizaram uma bomba Coma que ainda ela tá aqui, a câmera Matei Oh... Puta, Estelinha Eu vou tentar jogar uma mais pra frente aqui Pra tentar ver se o cara vai ver Alguém reinforçou o teto? Eu tô indo, eu tô indo lá Eu tô indo lá, cheguei Olha! O cara em cima do carro boa pra caramba Pega em cima do carro? Eu sou muito pica Pegou em cima do carro velho, olha olha Mas não ta chamativo não, será? Ah, não sei mano É só não ficar nela, é só não ficar nela, sai dela que daí apaga a luz mano Ela fica apagadinha Ó, ta chegando o shield aqui Aqui pelo servidor Eles estão vindo tudo pelo servidor Gente, pelo servidor, outro lado, outro lado Eles estão indo por baixo ou por cima? Que bala em cima Que bala em cima, que bala em cima Pera aí, olha a câmera pra colocar O bagulho pra queimar Ó, já ta aqui dentro já O Blizz ta aqui dentro Boa, boa, calma aí Tem um cara ali fora Eu tô olhando outra porta aqui Galera, lá fora, lá fora Termitaram? Ó, tem dois aí fora Tá ali na escada Ou estéreo? Alguém morto aí nas câmeras pra dar uma força aqui Na andar de cima? É, tem câmera boa pra caralho lá fora Duas boas lá mano Ó, tem dois aí fora Eles estão entrando pra aquela portinha Tá ligado a portinha Deixa eu ver Ele tá na frente da porta aqui Já vi Ele vem lá fora É aí mesmo, é aí mesmo onde estão mirando É aí mesmo, é aí mesmo Ele correu, ele correu Caralho, travou a arma Toma Quem tá na minha tela? Tá na minha tela, Cauê? Tem um carrinho aí hoje, estéreo Porra, a arma travou, mano Ô estéreo, se for colocar o choque eu te aviso Rasteando Ó, eles vão entrar todos pela portinha Matei, 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 matei Boa, o termite morreu O termite morreu Só segura agora Olha a escada pra mim ali, estéreo, se puder Ó, tá subindo mais um aí longe Tá subindo mais um na portinha Subindo mais um na portinha Tem um aí, tem um aí Vai mirando, vai mirando Subiu, subiu Pô, tinha colocado uma câmera ali naquelas casas pra atirar Ludi, se quiser recuar aí tem câmera pra gente ver aí na escada Tá, voltei Ó, desceu a escada, desceu a escada Desceu, subiu de novo Fica aí, fica aí Não na cara Ludi, não na cara Ludi Se ele avançar, se dá pra fire Se dá pra fire Tá indo pelas costas Segura aí Ludi Ó, queimou a câmera, Ludi Não consigo mais ver não Mas tem a outra Ele tá lá embaixo Ele me viu, ele me viu Desce pra ti, filho Ele tá lá embaixo Tá na escada Aí que? Não, ele tá aí embaixo, é É só descer Ah, mano, não Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Entrou pra me finalizar aqui, o patife. Entrou, entrou pra me finalizar. Aí, aí, aí! Ai, você correu na hora. Puta, valeu, valeu. Devia ter ido mirado, mano. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, ele ia pegar ela antes de ela te matar, velho. Não, se eu tivesse mantido a mira, ah lá, você levava ele aqui, você foi buchar na hora e... Ah, não, mas sabe por que, né, mano? Você tava vendado, velho. Como que você ia ver o cara? Hum, burro. Já nem tento mais, velho. Blackbird não libera, não libera mais, não. Agora eu gostei dessa porra aqui vicieira. Pô, eu tô esquecendo, mano. Eu tô esquecendo, mano. Eu tô acostumando a comer... Mano, a primeira DLC é eu pegar o truco, porque eu tava acostumado a sempre pegar o Sled primeiro, porque todo mundo queria o Sled. Mas agora eu tô acostumando a ficar com o dedinho ligeiro assim, toda hora. Dedinho ligeiro? Dedinho leisuseiro. Não, eu tô fazendo questão de jogar esse Blackbird de bom pra caralho. Eu gostei mais da Valkyria. Se for na garagem, a gente vai ser zoado. Mas se for em cima, mano... Nossa, eu consigo levar geral com essa porra aqui. Geral. Geral. Vou entrar na garagem aqui rezando pra sair lá em cima. Aí, caralho. Já não foi na garagem, já. Vou subir então. Mas olha o servidor lá, gente. Eu não olhei o servidor não. Aí em cima também não. Hum, é na principal. Recepção? Não. O... Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Não, tem um cara só pra mim lá em cima. Não, é a recepção. É a recepção, é a recepção. É a recepção. Eles já deixaram a porta aberta ali pra marotar. 10 segundos. É, pode cria a porta aberta. O desativador está seguro agora. O desativador está seguro agora. Toma cuidado aí, então, com a porta. A bomba aí, dos ativos, pipe Robrou a camera? Kway, tem na minha direita aqui, Kway, cuidado Vou dronar aí, Drizzy A porta tá fechada aí Cuidado com ele, cuidado Cuidado com ele Nossa, não consigo entrar por aqui Que susto velho Tem uma trap nessa porta ai, Odrids, cuidado A Frost ta lá no final, naquela portinha que vai pra garagem Daquela cara a porta Tem a Frost Tem dois aqui, oh Ah, o cara saiu Velho O Smoke ta na escada Caracol É Prefare da cara, esses caras são muito bizarros Caio Vai ruxar ai, não vai não Vai Tá louco Tá onde ele me pegou? Nas costas, né? Caralho Esse cara aí é meio bizarro Caralho, o cara pega pixel por pixel Entendi esse escudo aí Eles ganharam Caralho É, eu vou almoçar Caralho, eu não acredito, mano Tô muito chateado Posta vídeo não Joguei mal Os cara alopando a gente